Oi gente, depois de um tempão sem gravar, estou aqui com mais um Cíntia Responde onde eu falo um pouquinho da minha vida, onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam então se você é novo aqui no canal, não sabe nada sobre mim, eu vou deixar a playlist aqui com o Cíntia Responde, onde vocês poderão saber tudo a meu respeito mas aí por que vocês se interessariam por mim? mas eu sou uma pessoa legal, sério, eu sou uma pessoa legal o marido não, enfim, se quiser me conhecer um pouquinho melhor, tem a playlist se você já me conhece, já está comigo há 9 anos ou quase isso na playlist, se você perdeu algum vídeo, tem uns outros Cíntia Responde que eu já falei de um monte de coisa, então hoje eu vou responder coisas, tentar responder coisas diferentes do que eu respondi, e aí esclarecer mais dúvidas de vocês então continue assistindo esse vídeo hoje é dia 26, esse vídeo vai ao ar assim que eu terminar de gravar, assim, sem edição praticamente e eu pedi pra vocês mandarem perguntas pra mim na minha última foto lá do meu Instagram não me segue no Instagram, arroba Makeup Atelier e eu vou responder as perguntas do Stories, porque eu respondo DMs e as perguntas da foto vamos começar com a Luana Carvalho Cíntia, a minha maior curiosidade é sobre o financeiro como você se organiza para uma viagem, por exemplo, e para as despesas da casa, tá? então, eu já fiz um vídeo falando, é uma tag que eu respondi dinheiro eu vou colocar a tag aqui em cima mas assim, pra viagem, geralmente eu sei que a gente vai viajar duas ou três vezes por ano e eu tenho tipo uma poupancinha viagem, tá? é uma poupança mental mas eu sei quanto que eu vou gastar em cada viagem, mais ou menos e eu sei que eu preciso ter esse dinheiro pra poder viajar e as coisas da casa, o que a gente faz? o marido paga as despesas hoje em dia e eu pago as coisas fúteis, vamos dizer assim temos orçamento temos orçamento sim, a gente tem orçamento, mas né mas assim, é um orçamento então a gente sabe quanto que a gente vai gastar mais ou menos pra jantar fora pra mercado, pra... tem mais ou menos ele tem planilha, ele faz tudo certinho eu sou meio, né eu sei que eu não devo e eu sei que eu, assim gasto dentro do que eu posso gastar dentro dos meus limites então, por exemplo, se eu quero comprar um móvel pra casa se eu quero comprar essas coisas, tudo eu pago então, é mais ou menos assim Cintia, ICF Silva Cintia, qual é o teu perfume favorito? atualmente, o meu perfume favorito, assim é um da Guerlain eu vou colocar ele aqui embaixo, porque eu esqueci o nome porque ele é muito novo, mesmo assim eu só quero usar ele todos os dias eu tô apaixonada por esse perfume passe fora alguma coisa vai ter link dele aqui, porque é sério esse perfume eu tô, assim, muito viciada a Nanda Gabriela fala Cintia, fala sobre academia se ainda está indo, o que você faz fiz um vídeo já com o meu personal só que eu dei um tempo no personal por quê? pra quem me acompanha sabe que eu estraguei o meu joelho meu joelho já é estragado a vida inteira só que no final do ano deu um problema inflamou muito o meu joelho e eu não consegui andar, assim a gente foi viajar, eu fiquei dois dias na cama sem colocar o pé no chão de tanto que o meu joelho doía provavelmente porque eu fiquei um mês sem treinar enfim e hoje em dia eu tô fazendo fisioterapia não estou fazendo academia já estou toda flácida, toda mole nada com que eu fosse dura antes mas assim, tá uma desgraça então daqui a pouco eu volto com carlitos pra voltar a fazer exercício mas no momento estou fazendo fisioterapia e mais nada a D. Laui como você lidou com a descoberta do vitiligo e como faz para manter sua autoestima sempre lá em cima gente, não, não assim, vamos lá descoberta do vitiligo eu já contei num vídeo sobre o vitiligo então eu não vou me estender aqui tem vários vídeos sobre o vitiligo eu vou colocar aqui em cima um vídeo sobre o vitiligo mas assim, já gravei vários se você agitar o vitiligo no canal eu já falei muito sobre isso e sobre a autoestima lá em cima não acontece porque assim, em primeiro lugar mulher já é um bicho assim cheio de hormônio, né então um dia você se acorda nossa, sou linda, maravilhosa olha, ninguém me... outro dia você acorda você fala você tá um caco, amiga não sai de casa porque você tá horrível então, eu não tenho minha autoestima lá em cima às vezes eu acordo bem às vezes eu não acordo e sobre o vitiligo o que que acontece? eu aprendi a lidar aprendi a esconder então, em casa eu tô vendo o meu vitiligo o meu marido tá vendo o meu vitiligo mas é isso, é uma parte aí se eu vou sair eu não quero que o vitiligo apareça eu simplesmente passo minhas tintinhas lá o jeito, né, que eu cubro o meu vitiligo e ninguém vê mas autoestima, assim eu fui adquirindo mais com a idade, tá então depois dos 35 acho que foi aquela coisa assim eu me amo e dane-se o resto mas eu sou muito crítica então eu cismo com isso com aquilo, com aquilo então não sou muito parâmetro não V.S.F. Coelho falha sobre uma tendência de moda recente que você curtiu e as que deixou passar tendência de moda recente eu não sou muito a pessoa da tendência, tá porque eu sou uma pessoa mais clássica eu gosto de de coisas assim eu gosto de coisas independente dela tá na moda ou não geralmente acontece o contrário quando a coisa que eu amo tá na moda eu deixo de gostar naquele momento, tá então, sei lá, tendência que tá agora que eu curti assim, não é tendência tipo, sei lá, coturno voltou à moda eu uso coturno desde a minha adolescência eu sempre tive coturno eu amo coturno, eu amo essa coisa ou land-like ou rock'n'roll assim, eu tenho esses dois extremos já falei num vídeo sobre o meu estilo se você não assistiu, assista aqui não sei se vai caber tudo o que eu falo aqui mas eu já fiz um vídeo sobre o meu estilo e as que eu deixei passar gente, várias, 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 várias porque eu vejo as coisas e falo meu Deus do céu por que que tão usando isso? pochete pochete, gente, sorry pochete pochete desculpa quem gosta de pochete mas assim, não gastar oito mil reais em uma pochete da Gucci não não não, não em uma pochete não é legal é fácil se você for correr você vai usar uma pochete bacana vai pra um show usa uma pochete mas assim não pra mim não rola nem pra correr nem pra correr não, mas assim é um troço útil se você pensar na funcionalidade é útil mas não já tem a minha pochete aqui de bacon de catupiry já tá suficiente outra tendência que eu deixei de lado meu Deus são muitas tendências porque a maioria das tendências que eu vejo eu falo eu sou uma pessoa meio chata pra tendências mas pochete não rola Camila Cíntia você fala inglês se sim como aprendeu tem alguma dica então não fala inglês fala pro meu padrão de falar inglês eu não falo inglês porque assim ele fala inglês bem fluente ri inglês e te faz piada em inglês eu não faço piada em inglês eu falo coisa errada eu falo tempo verbal errado eu falo tipo as vezes mim quer comer eu embaralho mas eu nunca fiz inglês eu fiz seis meses de inglês porque eu nunca tive paciência de ficar na escola porque na escola você vai aprender o básico e eu já sabia o básico porque eu aprendi com friends então eu já queria falar e aí eu tinha que fazer aquilo e eu não tinha paciência e aí eu tentei fugir da escola não consegui fazer se alguma dica é assista muitos filmes por exemplo eu adoro assistir filmes sem legenda porque claro assim agora eu já sei inglês então eu leio livro em inglês principalmente você ouvir tentar reproduzir a pronúncia entender eu sou boa teoricamente eu sou boa de entender então assim eu até me dou bem com vários sotaques diferentes tirando alguns que não dá mas geralmente eu entendo bem e eu acho que a dica é ouvir ouvir música ouvir filme ouvir podcast ouvir coisas e tentar ler e claro fazer uma boa escola se você tinha paciência eu não tive ricafá62 cintia poderia falar sobre um ótimo hidratante para pele mista para usar no inverno junto com retinol então são vários hidratantes se eu for dar dica de produto aqui vai ficar um vídeo gigante mas eu vou indicar o meu vídeo de última rotina a última rotina de pele que eu fiz eu falei é um combo tá que eu usei o H&A Intense Fire e o Botulin Effect eu vou deixar o link aqui porque esses dois juntos eu acho que são maravilhosos a Débora Bugatti faz alguma dieta algum procedimento estético para o corpo nunca fiz nenhum procedimento estético para o corpo nunca mentira porque eu já fiz quando eu era adolescente um negócio lá para tirar a barriga e fiz uma vez mas nunca fiz nunca fiz nada e dieta também não o que eu faço é controlar a minha alimentação então eu não gosto de coisas tipo bolacha recheada tirando uma da Austrália que eu compro não gosto de coisas assim eu não como fast food eu gosto de comida de verdade restaurante bom comida bem feita comida comida lanche lanche bom feito com carne com pão legal eu não como coisas que eu não sei a procedência então eu acho que a minha dieta é isso Mariana Moreira quais países você sonha em conhecer? um dos que eu mais gostaria de conhecer é a Austrália outros eu quero conhecer muita parte muita coisa da Europa que eu não conheci sou louca pra visitar a Escócia a Irlanda que eu não conheço ainda que mais meu Deus é muito país ai meu Deus onde a gente Noruega tô louca pra ir pra Noruega são países que eu quero muito muito a Juliana Pfeiffer Pfeiffer acho que é não é Pfeiffer porque não tem H é Pfeiffer não ela mandou várias perguntas se eu fosse uma marca qual seria? nossa uma marca marca de roupa será? uma marca Burberry ou Yves Saint Laurent Chanel como eu sou burra né? Chanel Chanel seria mas se não Burberry ou Yves Saint Laurent você mais que você é ele conheceu mais que eu é então acho que podia me dar um presentinho pra gente comemorar não usa aquela reservinha que você falou a reservinha pra viagem não é pra não qual foi a primeira peça de grife que você comprou e a mais recente? primeira peça de grife que eu comprei depende de grife entenda grife na época que eu era adolescente pacalolo era uma grife talpes era uma grife fórum era uma grife então a primeira acho que foi da pacalolo e agora grife gringa grife internacional a primeira peça acho que foi ai 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 alguma coisa do Mark Jacobs acho que foi uma bolsa do Mark Jacobs a compra mais recente a compra mais recente vai chegar amanhã foi um lenço da Hermes acho que foi a mais recente você tá assistindo algum seriado? a gente tá assistindo algum seriado agora? no meio? ah, tô assistindo um que chama Velvet que é só Velvet? não sei acho que é Velvet alguma coisa assim que é um seriado de espanhol de moda que eu tô no primeiro capítulo ainda tem algum que a gente tá assistindo no meio? eu não tô assistindo esse não, eu tô assistindo esse eu tô assistindo o Westworld o Westworld não, eu tô assistindo o Velvet agora mas eu acho que eu já assisti tantos que agora eu tô assim e essa semana no caso né se você tem algum animal de estimação não, eu tenho um sobrinho o Golden mas eu já tive uma Poodle que faleceu com 16 anos se você tivesse que escolher passaria um ano sem comprar roupa ou acessório bolsa e sapato um ano sem comprar roupa um ano sem comprar eu escolheria um ano sem comprar acessório porque eu tenho bastante acessório e acessório a gente usa pra resto da vida né agora roupa eu não sei se eu conseguiria ficar um ano sem comprar roupa a Silvia Silva fala o que você acha da nova moda K-beauty como que eles tinham a Korean Beauty moda, enfim beleza coreana adoraria um vídeo falando sobre isso então o que eu acho assim eu amo essa coisa de usar mil coisas vocês sabem eu uso mil coisas no rosto eu sinto um prazer em usar mil coisas eu acho que é um momento meu eu gosto de cuidar da pele gosto muito e as coreanas cuidam da pele como ninguém né claro que elas têm uma rotina muito mais regrada do que eu porque por conta do clima essa coisa de lavar de tal jeito de encostar na pele de tal jeito isso eu não tenho tá então eu eu sou meio a meio mas eu gosto dessa coisa de usar vários produtos juntos a Ingrid pergunta qual foi o lugar que eu visitei que mais me surpreendeu e o que mais me decepcionou o lugar que mais me surpreendeu assim vários tá eu falo que eu amo a Suíça a gente já foi duas vezes pra Suíça a gente ficou dessa última vez um mês na Suíça várias cidades da Suíça se vocês não viram meus vídeos da Suíça assistam meus vídeos da Suíça gente porque é um lugar assim sensacional mas um lugar que me deixou assim alucinada foi Lake Louise no Canadá em Benf no Canadá eu vou deixar um post desse lugar cliquem no post olhem a paisagem e marquem a viagem de vocês pra lá porque é aquele lugar que você entra e faz assim uou pra não falar outra palavra e um lugar que me decepcionou dois mas acho que se decepciona é porque eu queria muito ir né tipo Panamá eu não gostei mas não me decepcionou eu não gostei porque eu fiquei um mês lá eu não gostei do clima é muito quente e eu gostei de assim um mês que eu fiquei lá eu gostei de três dias então assim não gostei não é meu estilo de lugar agora New Orleans me decepcionou porque eu esperava muito daquele lugar tá eu já tenho um roteiro da nossa viagem sobre essa road trip que a gente fez eu também vou deixar aqui embaixo vai ter um monte de link aqui mas New Orleans era uma coisa que eu fiquei anos planejando assim dez anos que eu queria ir pra cidade e tinha assim uma expectativa incrível e chegou lá e eu falei não era isso não esperava isso não parece que está nos Estados Unidos é uma cidade que eu achei um tanto perigosa eu achei é o como que eu vou dizer as pessoas não são tão bacanas as pessoas são meio estúpidas eu não gostei do atendimento eu achei uma baderna e me decepcionou muito porque eu tinha na minha cabeça tá eu gostei da cidade em alguns aspectos mas em outros aspectos eu fiquei bem decepcionada a Maria Fonseca pergunta duas coisas conta seu segredo pra manter o corpíteo e essa pele mara jovem segredo número um luz segredo número dois uma lente boa porque de perto eu não sou isso que vocês estão vendo não gente eu tenho várias imperfeições então minha pele é boa é né mas não é o que vocês sei lá não é eu não sei lá meu conceito de perfeição é Barbie eu tô longe de ser Barbie então assim eu tô ótima sou feliz mas não não imagina nenhuma coisa que eu não sou eu sou assim né e como eu me programo pra comprar minhas peças de luxo eu fiz um vídeo que eu falei exatamente disso do que que eu acho legal como que eu faço pra comprar peça de luxo o que que eu compro o que que eu acho que vale a pena então esse vídeo independente dos outros esse vai estar aqui porque eu acho legal todo mundo assistir porque eu me programo pra mim uma peça de luxo não é uma peça de moda não é a pochete de oito mil reais que você vai usar seis meses não vai usar mais pra mim peça de luxo é uma coisa que você tem que ficar no teu guarda roupa por dez vinte trinta, quarenta anos tá então quando eu compro uma peça de luxo ou ela vai durar ou eu não vou comprar se eu sei que a peça de luxo tá todo mundo usando é uma coisa colorida estampada que tá na modinha eu não vou comprar porque eu acho que é jogar dinheiro fora na minha opinião quem sabe se eu fosse milionária eu não pensasse assim mas pra mim luxo é uma coisa investimento Stephanie Duarte perguntou ela até perguntou se tinha dúvida se eu ia responder ou não quando ela falou assim será que eu tenho vergonha de perguntar eu falei ai 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 ela vai me perguntar se eu já fiz alguma homenagem de alguma coisa assim mas não ela perguntou se eu consigo viver do blog ou quer dizer do blog youtube com retorno financeiro sem o salário do marido amor todo mundo achando que você sustenta me sustenta seria mais que eu amor não todo mundo acha que ele me sustenta que você fala essa fute eu fico o dia inteiro na internet não faz nada gente vocês não tem ideia do quanto eu trabalho isso aqui é um trabalho só que noventa por cento tá atrás disso daqui eu sou muito chata muito detalhista é muito trabalho então assim felizmente sim eu me sustento eu pago todas as minhas contas eu compro todas as minhas coisas marido não me sustenta ele tá fazendo só assim marido não paga coisa marido não dá bolsa marido não me dá roupa de marca marido não dá marido só me dá amor né e olha lá e olha lá não ele paga contas não a gente divide as contas futilidades eu pago como eu já falei no começo do vídeo como eu falei o youtube não me dá dinheiro suficiente porque o youtube ele paga por visualizações pra você ter um canal e viver do youtube você tem que ter 3 milhões seguidores 2 milhões de seguidores né que não é o caso então o que acontece eu ganho com programas de afiliados com publicidade identificada né porque a gente avisa quando tá fazendo publicidade meu preço é um preço justo ou seja eu não barganho o meu preço então se uma empresa vem falando assim ah mas você tem só sei lá 40 mil seguidores eu vou te pagar 200 reais que não funciona então eu sei cobrar o que o meu trabalho vale talvez por isso que acho que haja essa diferença de alguém falar assim ah mas meu canal é muito maior do que eu tenho eu não ganho porque eu sei que eu dou retorno eu sei como assim como as pessoas confiam no que eu falo como eu sou muito chata pra indicar alguma coisa e eu só indico a coisa se realmente eu gosto eu sei que vai vender então se a empresa me contrata e eu falo assim eu aceito você porque sou eu que aceito as empresas não as empresas que me aceitam então se chega a empresa e fala assim olha eu quero anunciar com você eu falo nossa eu te amo já é um produto que eu uso que eu gosto vamos anunciar eu sei que vai vender eu sei que o resultado do trabalho vai dar certo por isso eu posso cobrar um valor justo ou seja mais do que muitas pessoas cobram porque eu sei que vai dar resultado e realmente é fato eu tenho resultados comprovados quando eu mando relatório pra empresa a gente sabe que dá resultado por isso que eu acabo assim me sustentando com isso com todo o meu trabalho porque não é só blog é blog são consultorias que eu dou pras empresas tem palestras são eventos são várias coisas juntas não é o blog não é só o canal por isso que eu falei o que vocês estão vendo aqui é um pedacinho tem tudo tem muita coisa por trás disso a Monique pergunt Monique Leonidas Ferrer esqueço qual o seu produto preferido de pele você usa águas de beleza e qual a sua preferida qual o seu hidratante pro rosto preferido e com um monte de perguntas que idade você começou a cuidar da pele bom eu comecei a cuidar da minha pele por volta dos 25 anos 23, 25 anos na verdade um pouco antes porque com 25 eu já descobri o vitiligo foi um pouco antes que eu já era dermatologista com a minha mãe aí eu passava os cremes nossa acho que sei lá acho que uns 20 anos que eu já usava umas coisinhas assim mas né eu tenho quase 40 agora já faz um tempinho produtos preferidos de pele todos os produtos que eu amo estão nos vídeos daqui então entre na categoria pele tem muita coisa tem muitos preferidos não tem um preferido esse vídeo que eu indiquei é um dos preferidos uso água de beleza uso agora eu tô usando uma da como que é a marca daquele creme embriolice que eu tô gostando mas eu usei várias já usei L'Occitane já usei Vichy já usei Codaly já usei várias amo essas aguinhas porque eu acho que sempre é uma coisinha a mais e quais restaurantes favoritos em São Paulo? um monte gente vocês conhecem meu blog de viagem que chama spicevanilla.com.br ou meu instagram arroba spicevanilla no mundo lá eu tenho uma hashtag que chama spicevanilla em São Paulo spicevanilla em SP que eu falo das dicas de São Paulo e dos restaurantes tá em spicevanilla food hashtag spicevanilla food que eu falo todos os restaurantes que eu gosto eu dou resenha eu posto o preço do restaurante eu posto os pratos do restaurante eu sempre dou dicas de lá e os que eu amo assim eu adoro comer no spot porque tem os profiteroles eu amo os profiteroles do spot eu adoro o restaurantino que tem uma lasanha sensacional eu adoro o Emiliano que é um restaurante mais caro mas é um restaurante muito, muito bom e adoro o Wisse Bistrô o Bife Bourguignon do Wisse é muito incrível spot eu já falei primeiro é meus profiteroles profiteroles e spot lembrem de mim e é isso e pra terminar quem manda é a Alice Alice Silveira será que foi o nome das perguntas? Cíntia você pretende seguir com o blog e o vídeo a longo prazo ou seja pretende ser uma blogueira até chegar na terceira idade diz o marido que eu já estou quase na terceira idade já passei é porque a terceira é o que? é 30? é 40? já é a quarta idade? e eu estou quase com 40 pretendo eu amo isso aqui e eu gosto de dar dicas eu dou dicas desde que eu nasci vamos dizer assim então até quando o pessoal fala assim é influenciadora virou influenciadora não gente eu acho que influenciadora é uma consequência e eu sou o tipo que dá dicas para as pessoas desde pequenininha então sabe quando eu junto as amiguinhas você fala olha eu descobri uma coisa em tal lugar então eu sempre fui essa pessoa ou seja eu não vou conseguir ficar quieta e não dar dica para ninguém então se não for aqui vai ser em outra plataforma vai ser numa plataforma sei lá enfim qualquer plataforma eu pretendo fazer isso mais da vida não sei onde é que eu fique louca e aí surte e fuja mas aí um dia eu volto acho que é isso eu respondi um monte de perguntas não sei quantas perguntas foram espero que vocês tenham gostado se eu não respondi a sua pergunta deixa aqui nos comentários eu vou gravar outros vídeos se vocês gostam desse tipo de vídeo me avisem porque eu não sei se eu sou chata de gravar porque eu sei que muita gente gosta muita gente não gosta então comentem aqui para ver se vocês gostam se eu gravo mais e deixem suas perguntas enfim se inscreva no canal se você ainda não está inscrito não se inscreva se você me achou mais chata dá um joinha se você gostou do vídeo mas não dá uns like porque like não é legal beijo até a próxima